Se você não tem sensação, vai olhando como é que tu fica, cada vez no gravista, parece que tu tá doidão e tu faz duas caras e tem dois olhos e duas voltas. Pera aí, deixa eu dar o início da minha bolha aqui. Fala aí pessoal, beleza aqui? Está falando com o maniqueiro. Estamos aqui, vou pegar logo a minha coisa aqui. E quem está aqui comigo é o... Já vai tudo falando no teu vídeo, já vai falando o meu. Os caras do seu vídeo não ouviu, então eles têm que ver agora, né? O nome do teu vídeo já ouviu. O canal do King vai... é só tu botar aí no nome aí. Descrição. Eu não vou botar. Tu não sabe que tu é burro. Tu não é? Sou idiota. Mas quem mandou tu fazer o canal? Deixa eu tirar agora. Vitor. Vitor. Dá a descada, pô. Ah, tá travando pra caga. Tá travando, tá travando. Se eu pegar de novo, o Atacão manda eu no vaso. Pô. Eu não vou comentar isso não, velho. Eu não tô conseguindo dar um bagulho. Eu vou te reportar, cara. O que que eu ia reportar? Vou... E você que fez xixi? Oi? Ai, eu tô falando contigo, Vitor. Será que não é tu mesmo? Ou será que não? Ainda bem que eu sei onde é que eu tenho que cortar, onde é que eu não tenho que cortar. Eu não tenho, não. Pessoal, será que o nome dele é Vitor ou não? Comenta aí. Será que eu vou reportar ele ou não? Não, não pega no meu cocumelo. Deixa eu segurar, eu tô com um de vida. Travando. Bora ir pra onde que eu tô todo cavado. Cavado. Eu tô com uma SKS, uma SS. E você já parou pra pensar o que significa xíguas SKS? É o super... Caralho. Supremo. Sério, velho? Sabia disso não, hein, meu? Agora eu preciso você acertar o que significa VSS. VSS. Sua... Aqui. Não ouvi, fala de mim. Pessoal, agora esse canal aqui vai ser o canal da zoeira. Tá escutando? Olha o cara aqui. Onde, 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 onde? Ah, não, confundi com a mesa. Pessoal, eu não tô conseguindo coisar. Eu não tô conseguindo virar a tela. Por isso que é ruim jogar no celular. Querer jogar coisinha. Porque é difícil. Fica virando a tela, fica coisando. Não dá pra tu virar o bagulho. Quando tu atira, vai ficar travando. Aí, é isso. Aí depois, todo mundo fica falando. Ah, tá chorando, tá chorando. Aí, meu filho, dá pra virar. Não dá. Quando tu tá gravando, não dá pra fazer nenhuma merda. Aí, quando tu não tá gravando, tu fala, pai. Aí, tu dá pra fazer várias coisas. Dá pra tu subir pra até diamante. Nossa, caiu aqui muito do lado. O drive, 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 o drive. Ai, meu Deus. Aquela porra aqui, ó. Esse tronço aqui, ó. Nossa, uma... Aí, uma arma aqui, ó. Sai, irmão. Tá gravando, não, Victor? Tô. Aí, tá. Tá, deixa aí. Caiu aí. Aí, ó. Ai, tem um cara aí, tem um pai, tem um cara aí pra ir. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois. Eu não tô dando volta, eu não tô dando uma volta. Isso é mesmo, é? Pessoal, vocês tão vendo, tem 20 coisinhas. Aí, depois, vocês ficam reclamando, vocês tão chorando, vocês tão fazendo isso daí tudo. Mas isso daqui, não é coisa não, isso daqui é ranqueada. Ranca, ranca, ranqueada. Eu não vou morrer, não. Ranqueada. Pra servir quando... Só pra ter noção. Corre, negado. Se a gente morrer aqui, eu vou perder 20 e... Quanto? 20 coisinhas. Hum, vai, ó. Eu vou fugir, eu tô morrendo. Eu vou pegar a mochila 3. Deixa que ir, meu. Ô, louco. Que legal. Agora, sobe lá pra servir. Tem kit. Tem kit. Eu tô com um kit. Me dá um kit. Dois, três, quer dizer. Me dá um... Me dá um pra mim, pra mim, se curar. Que eu tô precisando. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô necessitando. O bagulho lá, velho. Que bagulho eu peguei, mas ele já tá acabando. Já tá com quatro, três, dois, um. Acabou. Me dá, me dá, me dá. Olha, deixa eu me curar que eu vou te dar. Esconde a gata aí. Fica ali escondido. Virando pra porta. Foi tudo pra pegar? Me dá um, me dá um. Você usa o que faz isso. Se você perder o jogo. Eu vou precisar, meu filho. Eu vou morrer. Esses caras tão me focando. Eu vou morrer, meu filho. Isso aí, meu filho. Que é a da... Para as pessoas vão se apurrar, meu filho. Que eu tô falando mal, mas a verdade é a da... Faz nada que se foda, que eu tô... Mano... Mano, louco. Meu... Que meu... Meu bagulho aqui. Ah, velho. Cadê os caras? Ó. Se vocês não derem... Um like. Um like, só um like. Eu vou entrar dando lugar, mentira. Eu tô com medo, velho. Serinho, velho. Mano, aquela partida lá que tu gravou, maluco. Essa daí... Mano, eu... Olha, eu não vou... Olha, pessoal. Não, espera, espera. Não, não fala. Eu não vou falar muita coisa. Só sei que a gente imitou muito. É, a partida que eles já viram. Essa daí é que... Pô, a partida... É a partida de... Não, essa daqui tu bota... Tu bota primeiro, depois tu bota... Olha os dois caras ali, os dois caras ali. Ali, ali, ali. Ótimo. Ali, ali... Até onde tô? Deitei um. Não aparece no meu campo de visão. Ah, deitei, 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 deitei. Ah, deitei, 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 deitei. Ah, deitei, deitei, deitei. Tu mitou nessa partida ou não? Sim. Então, por que tu não bota isso daí primeiro? É, é o seu... O seu... Eu vou botar... Tipo, tipo, a televisão da... De... Da exemplo de pessoal... Nossa, mano. Olha ali que música tá tocando. Não, porque tá tocando papo vital. Acho que os pessoal nem tão ouvindo no vídeo. É, não tá, não. Deve tá, velho. Do jeito que meu microfone é... É... Bora logo, cadê o otário? Ah, não. Eu matei os dois, né? Não matou não, mano. Tu matou um que tava aqui. Ah, é? Tu matou sim. Não, ah, não. Matei dois. Ah, não. Ele ali, ó. Onde? Onde? Ah, tô vendo, tô vendo. Aí, tá ali em... Na fábrica, tá corta. Pessoal, pra vocês que não sabem o que é isso, é fábrica. Eu chamo de fábrica, porque eu não sei o que que é. Porque é uma fábrica, né? Vocês chamam de fábrica. Vocês saem aí, toma. Vocês saem aí. Não acredito. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Isso é tardar. Que merda. Sem mãe do inferno. Ah, velho. Ah, velho. Graças a Deus. Devei... Esse personagem que tava... Tá falando que ele tá muito. Que ele... Que ele é um zembote asiático. Que ele é um... Ah, da América do Sul. Tem, tem, tem. Nossa, mas... Morri. Vai, mata o cara, mata o cara. Tô andando parada. Vem, me dá aqui. Vem, me dá aqui. Matei. Vem me curar. Me cura. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá dando a procura deitada. Ótimo. Travou. Lagou muito pra mim. Tu matou quantos? Matei dois. Eu matei zero. Porque eu roubei aquilo tua. América do Sul. Não, velho. Porque eu tô com o... Com o... Com o... Com o... Com o bagulho lá da... Da... Do Zé Picatin. Aí eu tô falando isso. Não sei por quê. Porque eu tava... Tava coisa. Depois tu vê lá no meu vídeo. Ah, passo bem do lado. Cadê o cara? Coloca ali... Coloca... Ah, só tem aí tu, mas... Tu mais... Eu e tu... Mais... Mais... Mais dois... Não, tem gente pra caraca. Não tem gente pra caraca, nada. Só tem oito e mais cinco. O cara não me viu. O cara tá onde, Dan? Localização, localização... Ele tá me matando e... Ele tá em N.E. No Oeste. Ah, tô vendo. Tem lá em cima. Tem lá em cima. Eu não tô morto. Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Ah, caralho. Ele me ajudou. Essa não é a palavra. Sai da frente, feliz. Ah, vem. Morri. Não morreu não, cara. Peraí, tu morreu. Morri nada. Tá tirando no cara. Que coisa que é essa, cara? Tu morreu. Peraí. Morri nada. Troca a câmera do... 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 Eu não morri agora. Bem sabemos que ele morreu agora, pelo menos. Depois eu passo esse... Esse... Um pedaço do vídeo pequenininho. Quando você morreu e... Falou que não morreu. E falou que foi. E falou que não foi. Que beleza, né? Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vem muita coisa. Uau, uau, uau. Só teve uma metade a minha. E... Que não gravou. Depois ele vai passar aqui. Eu vou botar no primeiro... Primeiro coisinha primeiro. E é a metade dele. E se vocês querem que o King volta, dá três likes ou um... E dois... E do... E enche de dois mentiras. Dois... Dois... E dois likes só. E tchau. E... Deixa lá dois... Dois comentários lá. E valeu, falou, é nóis. E... Foi, meu irmão. E aqui quem tá ouvindo é o mano chador de pão. E de arroz. E feijão. E batata. E o que que falta? Vocês vão ver aí no comentário.